Veja bem, meu bem, sinto te informar Que arranjei alguém pra me confortar E se alguém está, quando você sai Eu só posso crer, pois sem ter você Deixe os braços tais Veja bem, amor Onde está você? Somos no papel Mas vamos viver Viajar sem mim Me deixar assim Tive que arranjar alguém pra passar Os dias ruins Enquanto isso, navegando eu vou sem paz Sem ter um morto, quase morto sem o cais E eu nunca vou De esquecer amor Mas a solidão Deixe o coração Deixe e leve a trás Veja bem além Deixe e leve a trás 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 E eu nunca vou Deixe e leve a trás Deixe e leve a trás Deixe e leve a trás Deixe e leve a trás